Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games e neste vídeo galera eu trago para vocês mais um glitch no Dark Souls 3 dessa vez o glitch para almas infinitas ok e como ele funciona vamos lá galera eu gravei esse vídeo para vocês aqui no Xbox One na versão 1.03 tá ok então vamos lá primeiramente a gente precisa equipar uma alma de um boss nos itens rápidos ok então vamos lá e vocês estão vendo ela aqui somente ela tá galera mais nada só equipem a alma do boss em seguida a gente vai equipar um escudo para Perry como esse daqui que vocês estão vendo tá e agora aqui no cinto de ferramentas a gente vai equipar o frasco de êxitos das cinzas vazio tá ok e tá feito isso agora a gente vai finalmente executar o glitch o que a gente precisa fazer primeiramente segurar o direcional para baixo em seguida no controle do Xbox One a gente vai executar o Perry com LT e no final da animação hora que ele tiver descendo o escudo vocês estão vendo a gente vai apertar rapidamente x start a então segurando para baixo executando o Perry com LT no final da animação hora que ele tiver descendo o escudo para baixo a gente aperta rapidão x start EA beleza o que no PS4 é L2 quadrado options e x ok tá aí como você vai saber se o glitch deu certo ou não hora que você executar ele vai aparecer a opção de sim ou não ou não se você quer ou não usar a alma e do lado esquerdo galera nos itens rápidos eles vão sumir como vocês podem ver aqui entenderam então então não tem segredo parece um pouco complicado mas não é segurando para baixo executa o Perry com LT no final da animação x start EA beleza no PS4 L2 quadrado options e x beleza não esqueçam de a todo momento segurar o direcional para baixo tá ok bom galera e por enquanto é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se para muito mais sobre Dark Souls 3 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera eu vou ficando por aqui tchau tchau